Eu vou mudar minha mente Pra ver o que eu não podia ver antes Vou ter novas atitudes Para obter novos resultados Pensei que a dor não iria acabar Pensei que a tristeza ia dominar Você curou o meu coração Você curou o meu coração Tentei fugir do centro do seu olhar Mas sei que você sempre estava a me chamar Liberou o que eu for meu pecado Por sua paixão A sua voz acendeu a paisca do meu céu Eu vou mudar minha mente Pra ver o que eu não podia ver antes Vou ter novas atitudes Para obter novos resultados Quebrou depois daquela cruz ressuscitar Mentiras que minha alma estava a cegar Agora o meu tempo é descanso envolvido em Por você Achei que sozinho estava em meio a dor Mas você sempre ouviu o meu clamor Do nosso lado mais alto do céu Eu vou mudar minha mente Pra ver o que eu não podia ver antes Vou ter novas atitudes Para obter novos resultados Eu vou mudar minha mente Pra ver o que eu não podia ver antes Vou ter novas atitudes Para obter novos resultados A sua voz acendeu a sua voz A sua voz acendeu a paisca do meu céu A sua voz acendeu a paisca Eu vou mudar minha mente Pra ver o que eu não podia ver antes Vou ter novas atitudes Para obter novos resultados Eu vou mudar minha mente Vou ter novas atitudes Vou ter novas atitudes Para obter novos resultados Eu vou mudar minha mente Para obter novos resultados Novas atitudes Novas atitudes Novas atitudes Novos resultados Par obter novos resultados Par obter novos resultados Tchau, tchau.